Se tirar esse óculos de mosca varejeira, já melhora o visual e muito. Legal, mas foda-se sua opinião, caralho. Salve, meu nome é Thiago Torre, sou estudante de ciências sociais na USP. Sou conhecido como chavoso da USP por causa de um texto que eu fiz, que viralizou. E eu vou estar lendo aqui hoje alguns comentários desse texto. Fui estudante pobre em universidade pública. Ninguém nunca duvidou da minha inteligência. Esse pessoal gosta de se vitimizar. Se bem que entrei por estudo e não por cotas. Como se quem usa cotas não estudasse, né? A gente tem que estudar tanto quanto os outros. Não é porque a gente usou cotas que automaticamente a gente já entra na universidade. A gente ainda vai concorrer com os outros cotistas, né? E ele falar que ele nunca passou por essas coisas. Ele tá usando a experiência individual dele pra falar sobre um problema social. Se ele não passou, ótimo, bom pra ele, sorte a dele. Mas eu e outras pessoas passamos por isso todo dia. Mano, corria na hora. Corre. Foda-se, ué. Pessoas assim, o cara é a distância mesmo. O cara já mostra o discurso esquerdista vitimista. Tenha vergonha na cara e enfrente suas dificuldades como um homem com humildade e perseverança. Nossa, que bonito, hein? O filosofou aqui. Eu enfrento minhas dificuldades. Eu simplesmente quis exteriorizar essas dificuldades no texto pra compartilhar minha experiência com outras pessoas. Mas isso não significa que eu esteja me vitimizando, que eu esteja aqui chorando. A universidade não é para todos. Nossa. É para quem não tem preguiça de estudar. É pra quem tem força de vontade de vencer na vida. Primeiramente, a universidade é sim pra todos. Se eu tivesse preguiça de estudar, eu não teria entrado na melhor universidade da América Latina, né? Eu estudei pra entrar lá, eu estudo pra me manter lá dentro. Assim como todos os outros estudantes pobres, negros, periféricos, cotistas que estão lá dentro. E com certeza a gente tem muita força de vontade de vencer na vida assim, né? Até porque o estudo é a única forma que a gente tem pra vencer na vida, né? Seja lá o que isso significa. Um belo exemplo de que não existe desculpa pra quem quer vencer na vida. Olha, um dos maiores medos que eu tive quando eu escrevi esse texto foi justamente de aparecer comentários desse tipo de gente querendo usar minha história pra defender a meritocracia e falar que se eu venci na vida, todo mundo consegue vencer. A gente não tem que pegar exemplos individuais pra tratar de problemas sociais, sabe? Eu agradeço a ela por ela ter me falado que eu sou um belo exemplo, de que eu tenho força de vontade, mas eu não quero que ela use a minha história pra discriminar outras pessoas que não conseguiram entrar na universidade ainda. A questão é mérito. Se você estudou para aquilo e passou, mérito seu. Ai, gente, essa ideia é tão clichê. É lógico que eu tive mérito, né? Eu estudei bastante. Se eu não tivesse estudado, eu não tinha entrado lá. Mas eu tive incentivo, eu tive apoio da minha família, que sempre falou pra mim quanto estudar era importante. Eu tive professores me incentivando, mas muitas pessoas não tiveram, sabe? Então essa questão do incentivo, que parece uma coisa tão boba, na verdade é uma coisa fundamental. É muito difícil alguém conseguir fazer as coisas assim sem ter alguém incentivando ela. E eu tive incentivo, então eu reconheço que isso foi um privilégio, por exemplo. Além do fato de que apesar de eu ser pobre, periférico, ter estudado em escola pública, eu também não fui numa pessoa miserável, assim, sabe? Tem gente que mora em barraco, assim, em péssimas condições. Tem uma família totalmente desestruturada. Então, tipo, essas pessoas ainda estão na condição ainda pior do que a minha. Então falar que é totalmente mérito meu, ou demérito dela, se ela não conseguiu passar, é uma ideia muito cruel, sabe? É falta de noção da realidade, de que a gente não tá todo mundo na mesma condição social pra falar que só depende da gente crescer na vida. Bolsista. Até eu, com 62 anos, passo. Que me perdoem, mas essas cotas são desleais. As cotas não são garantias de que você vai entrar. Elas só vão fazer com que você concorra entre pessoas que teve uma realidade parecida com a sua. Essa própria ideia de concorrer já é uma ideia absurda, né? Eu acho que a ideia do vestibular já é absurda, de você ter que concorrer com outras pessoas pra estudar, sabe? Eu acho que a educação pública, o ensino superior, tem que ser um direito de todo mundo. Não tem que ter isso de concorrer pra ver quem vai ter o direito e quem não vai ter a estudar. Principalmente porque não tá todo mundo no mesmo nível social e econômico, né? Então o vestibular nada mais é do que um filtro social. E falar que as cotas são desleais é ridículo. Desleal é achar que as cotas não são válidas. A ideia da cota é ter uma garantia de que aquelas pessoas vão entrar na universidade. Então, tipo, você tem uma determinada quantidade de vagas, e aí você reserva uma porcentagem pras cotas, é uma garantia de que, obrigatoriamente, vão ter pessoas negras, vão ter pessoas pobres de escola pública na universidade. Você é muito chavoso, parça. Valeu. Valeu. Quero ver na hora da entrevista de emprego. Mas penso que esse segue a linha youtubers. Eu não sigo a linha youtubers. Eu sigo a linha pensadores sociológicos que eu estudo na minha universidade. Mas eu não deslegitimo quem segue youtubers. Porque muitos youtubers, inclusive, também são estudiosos, também são acadêmicos. Eles levam conhecimento acadêmico para a maioria da população que não tem acesso à universidade, através do YouTube, que é uma ferramenta maravilhosa de divulgação do conhecimento. Na hora da entrevista de emprego, eu me garanto que eu tenho certeza que eu vou muito bem. Como eu já fui em outras, porque eu já estou empregado, e eu não sei o que essa pessoa viu em mim, que ela acha que eu vou ser menos capacitado do que outras na hora de uma entrevista de emprego. Se tirar esse óculos de mosca varejeira, que já melhora o visual e muito. Legal, mas foda-se sua opinião, caralho. Cada um tem seu estilo, mano. Tipo, se você acha que é óculos de mosca varejeira, beleza. Você tem foto de anime no perfil? Você é louco, hein? Cria. Aí sim, meu chefe. Só quem sonha, consegue sonhar. Mano, é esse tipo de comentário que eu gosto de ler, sabe? De pessoas que se identificam com a minha história e que, tipo, me vê como representatividade, sabe? Como alguém que, tipo, vou me inspirar nessa pessoa, sabe? Essa pessoa aqui dá pra ver que é uma pessoa de quebrada também, que gostou da minha história, que gostou do meu texto e tá aqui pra me elogiar, sabe? Isso me deixa muito feliz e é por essas pessoas que eu quero continuar lutando todo dia. E, tipo, eu tô, assim, um pouco me lixando por esses comentários, assim, de ódio e tal. Eu foco mais nesses comentários, assim, de pessoas como eu, que são as pessoas que eu realmente quis atingir com o meu texto, né? Acabou! Acabou!